Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Adoro, cara. Banana com chantilly. Pavê de banana. Vire à esquerda. Se virar, minha filha, é uma bananada. Vire à direita. Olá. Olha, estou carregadinha de banana. É banana em cima, banana embaixo, banana pro lado. É banana pra tudo quanto é lugar. Vire à esquerda. É muita banana. Deixa eu mostrar aqui, gente, o trajeto. Que eu estou indo de Pariquera até Itapitangui, Itapitangui, em São Paulo. Estou levando aí banana da madeireira, que o pessoal foi dar uma catada lá nas madeiras, nas árvores lá, foi ver lá. Aí viu as bananas, pegou, já botou pra vender. Eu estou levando aonde? No Eldorado Construções. Mas por quê? O pessoal lá precisa de banana. Vamos lá. 25 toneladas, basicamente. Pipa na chulipa. Vambora. O que? O que? O que você bota de casa? Pois é, eu não tinha reparado ainda que tinha banana pra levar. Só tinha reparado na banana? Vocês tinham reparado na banana, Gilson? Não. Para te mostrar como é que é uma banana para o Gilson. Olha ali, Gilson, a carga de banana. Não é bonitinha a banana? Banana. Vai, Felipe. Ninguém bate em mim, não, que se eu bater, é a banana, hein? Ih, olha a buracada. Ih, gente, essas bananas aqui vão chegar lá já no clima, hein? Tchau, tchau, tchau. Não se passa da décima para a décima primeira, se não tem a décima primeira. Eu tenho um negócio que eu sigo. Na rotatória, pegue a primeira, saia. Saia. Caraca, quando cai A, cai B. Quando não cai A, cai B. O Gilson caiu, entrou. O Gilson caiu. O Gilson voltou. E aí, hai, dois, dois, três e dois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.